Recording in progress Até me avisou Ela te avisou? Ah, bom isso, né, pra você não fazer um striptease Que está sendo gravado, não vamos fazer É, não, mas no tutorial Que eu vi, eles avisam Todo mundo que participa da reunião sabe Que a reunião está sendo gravada, não sei o que Porque é bom, né Sim, pra ninguém fazer que nem aquela menina Do Drag Race que foi Catfishada, que inclusive eu acho O grau de cancelamento Dela é infinitamente maior Do que o crime que de fato ela cometeu Quem? A mulher que foi cancelada do Top 4 Ah, é a Cherry Pie Gente, eu acho que o que aconteceu com a Cherry Pie É muito exagerado Porque o que ela fez? Ela enganou uns trouxas Mas ela enganou muitos trouxas Ah, gente, porque existe muita mais trouxa na vida É isso? Mas o problema maior Eu sinto é que ela estava personificando Justamente a produção do programa Então, assim, eu acho que é Isso é outra questão Complicada também Eu já fui catfishada nessa vida Eu nunca catfishei ninguém, mas Deus me livre Ser esta pessoa Que está gravando Mas Eu acho que fazer gente bonita de trouxa É Repartição histórica Assim Mas vamos lá, vamos começar Olá, eu sou Melissa Lorange E eu sou Yanxi E nós somos Belhas Amargas Felizmente Mais uma sexta-feira Mais uma sexta-feira com vocês, gente A gente está testando umas coisas A gente vai deixar vocês Semanalmente a gente vai ver Se a gente vai trabalhar na Quinta dos Infernos Ou Na sexta-feira do desespero Para quem esteja A última coisa Horrível a ser vista Na sua sexta-feira Ou na sua semana No caso É, na sua A sexta das sequestagenárias Porque nós duas juntas Somos uma sequestagenária Né? Assim De idade Mas de alma A essa altura quase Sextagenária, querida Eu diria Assim Que quando eu nasci Minha sexta-feira Eu me batia Numa pedra Assim Eles desenharam a laranja Com a peruca E era eu Depois eles encontraram Na Serra da Mantigueira Lá Pois é Era Linda A pintura rupestre E meia essa lorange Eu mesmo O meu primeiro show Foi em cima de um mastodonte Desde então Eu gostaria primeiro De agradecer A todas as nudes Que recebi Depois do último episódio Foi muito importante Para mim Eu enquanto Uma padrão Informação Eu achei necessário Muito obrigado Continuem mandando Vou sempre agradecer Talvez eu mande de volta Se vocês forem interessantes Senão aí a gente Só manda um beijo E fala Muito obrigado Eu queria reclamar Que eu não recebi Nenhuma nude Entendeu? Que aí é uma coisa Muito Aí é o que? Vocês só mandam nude Para padrão Informação Eu que estou virando Ursa Informação Não estou recebendo nudes Onde estão as amantes Das ursas? É o que eu tenho Para te perguntar Mas assim Eu queria fazer um adendo Sobre esse negócio De padrão Ontem Eu comecei a fazer exercício Com o meu irmão Mais novo Porque a gente fazia pilates E o nosso professor de pilates Mandou um circuito Para a gente Fazer Aquela funcional E aí Ele está fazendo Ele já perdeu Bastante peso Que ele ganhou Na quarentena Eu falei Não, vamos fazer Comprei meu tapetinho Falei Vamos fazer Gays E demais seres humanos Que nos ouvem Quer dizer Gays e os seres humanos Outros seres humanos Porque gays Não são seres humanos Geralmente Não são seres humanos Enfim Vocês aí Que estão ouvindo Eu não consegui terminar Direito Porque eu comecei a morrer Eu estou Uma estátua Gente Muito difícil Essa vida Não fiquem um ano Sem fazer exercícios Trancadas dentro de casa Não Não O ano O ano Melissa está sendo Muito se faixa Consigo própria Na verdade Porque ela não faz Exercícios direito É pelo menos dois Então Mentira Um ano Foi desde o começo Da pandemia Um ano e meio Eu estava na academia Até quando eu peguei covid Aí eu peguei covid Eu saí da academia E aí você foi hospitalizada Em São Paulo Essa coisa toda Essa coisa toda Mas assim Até eu ser hospitalizada Eu estava aonde? Dando dinheiro para o homofóbico Na Smartfit Que é um porém Que eu vou fazer aqui Um adendo É muito bom Que as pessoas falaram Mas você está dando dinheiro Para o homofóbico Na Smartfit Aí eu respondia Mas eu vou dar dinheiro Para qual outro homofóbico? Essa é a pergunta Qual é a rede de academias Com atendimento nacional Em todo o território Valor acessível Que é gerida Por um LGBTQIA+, Para eu poder Dar o meu dinheiro Porque assim Esse boicote No caso Não deixa ele menos rico E me deixa menos Não, e assim Eu vou dar Eu vou dar muito mais dinheiro Que geralmente é Pelo menos o dobro Para qual outro homofóbico? A verdade é Qual outro homofóbico Que vai ser Porque aí as pessoas Já não Mas aí tem A academia das crianças Da sua casa Falei assim Mas no caso Eu não estou morando No endereço só E a vida é assim Porque agora Na pandemia Eu podia dar dinheiro Para a academia Aqui do lado Mas aí Não tenho mais dinheiro Inclusive mandei aqui Não, e não só isso Essa coisa Eu estava vendo Esses dias Uma discussão Que até Foi a própria Rita Von Hunt Estava falando sobre Sobre isso No programa Que era Do Rodrigo Hilbert E agora é da Que era da Lima Não tenho certeza Porque eu não tenho Assistido de NT Mas eu vi o recorte Dessa entrevista Ela estava falando É muito fácil Você fazer todas Essas escolhas Muitas aspas aqui Para quem está Ouvindo acertadas Quando você é rico Se você tem que pensar Quanto você tem Por mês Para gastar Se vale mais a pena Você não comprar O alecrim dourado Que nasceu no campo E foi semeado E comprar o alecrim Só da casa de Pedro mesmo Talvez realmente Seja muito difícil Você fazer essas escolhas Né E eu diria Que a maior parte Da população Infelizmente Não consegue Comprar o alecrim dourado Então Eu acho que é o mesmo Caso da Smart Fit O acesso Que a população tem Às academias Não vamos dizer Só a Smart Fit Existem Similares Né Não Eu não consigo Nem elencar Muitos Mas tem similares Que geralmente São um pouco mais caros Também tem isso Né É Existem opções Existem Mas são muito poucas E são E tem muito menos Então a graça Né Que é você poder Malhar em qualquer lugar Viajar e malhar Não tem Não E aí É muito bom Porque no final das contas Você joga Para a população Uma responsabilidade Que é Por exemplo Algumas vezes Do Estado Ah não Porque eu não vou Comprar isso aqui Porque isso aqui Tem agrotóxico E aí eu vou E está invadindo Terras indígenas Sim Mas não sou eu Que tenho que impedir De invadir as terras indígenas No caso é o governo Sabe Que tem que impedir Não Até porque É a Anvisa Que tem que proibir Os agrotóxicos A gente volta Para a história Do Tá Meia dúzia De gato pingado Não vai comprar O negócio Com o agrotóxico Você é o comprador Final Então assim Primeiro Os mercados Vão parar de comprar O negócio Com o agrotóxico Não O vizinho Que talvez Não seja tão bem Financeiramente Quanto você Vai parar de comprar O negócio Com o agrotóxico Não Então a indústria Continua mesmo Sem você Tudo bem Você tá ingerindo Menos coisa E eu acho que Nesse sentido É maneiro Maravilhoso A coisa do pensamento Do eu vou Apenas ingerir Coisas maneiras Bacana Agora você achar Que você tá De repente Nossa senhora Tô mudando a indústria Agora Agora Com esse Com esse Com esse Nham Aqui que eu comprei Super orgânico E etc Agora Acabaram as indústrias A agricultura Familiar Voltou Não é assim Né gente Não Não é assim E É muito bom E É responsabilização Das pessoas Eu acho O que Que vale a pena Você não fazer Porque você não se sente bem Aí tudo bem Acho essa desculpa Porque as pessoas Não sabem nem dar desculpa Eu não vejo recorte Por quê? Porque eu quero derrubar O Bispo Macedo Não vai ser não ligando A minha TV Mas assim Eu não me sinto bem Consumido Não tem nada Que me interesse Eu não quero Fazer parte disso Eu não consumo Mas aí é pra mim Eu não tenho Nenhuma ilusão De que o fato De eu não estar vendo A fazenda Fará com que O Bispo Macedo Fique menos rico E viaje pra Miami Se vacinar Contra a Covid Até porque ele tá Ligadíssimo Olhando pra cada pessoa Que não está ligada Na verdade Na TV Naquele momento E fala Ah Agora eu vou acabar Com a Melissa Ele botou a câmera Escondida aqui em casa Fala lá Aquela drag queen Ela não está apoiando O trabalho Dos meus irmãos Ah gente É isso Essa palhaçada Essa palhaçada Que a gente vai ficando velha Vai ficando cansada Mas E falando em ficar velha O tema de hoje Gente É um tema Que eu acho Que afinge Uma grande parte Da nossa população Que é O chegar aos 30 É Com exceção Se você for Uma pessoa trans Que aí você só chega Até os 35 De acordo com a média Nacional O que é um problema Mas aí segue o baixo O que é um grande problema Mas esse é outro tema Esse é outro tema Mas assim Chegou aos 30 Eu tenho que fazer um adendo Sobre isso Esse é outro tema Que muito provavelmente Nós não falaremos Nesse Nesse Ou em qualquer Outro programa Porque nós não temos Local de fala Para falar de absolutamente Nada disso Mas eu gostaria De falar que É Gente A gente ama Que vocês mandem Temas diferentes Para vocês E a gente ama Que vocês acham Que a gente entende Na maior parte dos temas Isso não é verdade A gente não entende De vários temas Então Um exemplo Dessa semana Foi sobre A não-binariedade E a performance De fluidez de gênero Da Demi Lovato A gente Assim Literalmente A gente não entendeu Nem o texto Como é que a gente Vai fazer um podcast Sobre o assunto Então eu acho Que assim Dá tempo ao tempo Deixa as coisas Acontecerem E aí a gente pode Mais tarde Vamos dizer assim Daqui a um ano Não vou falar Não vou falar datas A gente pode até Chamar Algumas Nenhuma só Algumas pessoas Não-binárias Porque eu tenho certeza Que são Posições E opiniões Divergentes Também Porque Pessoas não são monolitos E a gente pode Conversar sobre o assunto Nem falar Explicar nada Não Porque o interesse Desse podcast Não é nem explicar nada Não É bater papo mesmo É bater papo mesmo Não E pelo amor de Deus Eu não sei nem Se aquilo é real Ainda tem isso É Ainda tem isso Fonte Vozes Vozes da cabeça Em algum momento Em algum momento Até falaram Que era Que deveriam botar No velhas amargas Do zap Essa discussão Porque Gente É muito bom As pessoas falam as paradas E todo mundo compra Assim Tem vídeo dessa mulher Falando isso Saiu no perfil oficial Que nem o Bolsonaro Ontem A Beyoncé Deixou o Bolsonaro Cagado Você soube disso A Beyoncé Não Não soube Então Deixa eu te contar Esse babado A Beyoncé Eu também não sou babado Inteiro Mas eu vou contar Meio babado Que é melhor Do que nenhum babado A Beyoncé Tem ou criou Uma fundação Contra a fome E virou os olhos Para o Brasil Porque o Brasil Voltou ao mapa da fome E nós estamos com Emergência alimentar Para grande parte Da população brasileira De novo Cristandade do meu ex E aí Ela falou isso Gente É muito surreal A gente voltou A gente era Exemplo mundial De vacinação Não somos mais Não Exemplo mundial De reivindicação da fome Não somos mais E do sarampo Da polícia elite É Quais listas mais A gente vai voltar A ter negativamente Meu Deus Pois é Aí a Beyoncé Postou isso Logo depois O Bolsonaro postou Que Ele estava Distribuindo comida Para as populações Indígenas E nananana Aí eu fui baixando Assim Para ver os comentários Das pessoas falando Que ele estava Se treinando da Beyoncé Que é sempre muito engraçado Mas uma pessoa Expressou A minha dúvida Porque eu estava Achando esquisito Queria saber o que Ela falou Gente Vocês não precisam Nem acreditar nesse tweet Não tem fonte Não tem edital Não tem foto Da entrega das coisas Não tem nota fiscal Da comida Não tem Ata de reunião Para falar É um tweet É um tweet Tweet da política pública Eu posso no tweet Falar o que eu fiz O que eu quiser Nem Nem Não precisa provar Pois é Não Não precisa provar E aí assim Gente É só um tweet Às vezes um tweet É só um tweet Uma pedra É só uma pedra E Carlos Mundo de Andrade Poderia atualizar isso Hoje em dia Mas a questão é Não dá para levar Tudo que a gente vê Na internet Diretamente Como verdade Às vezes É só trollagem E aí é muito fácil Porque você joga Uma faísca E a galera Taca a palha em cima Sabe Para pegar mais fogo E eu fico Cara Por que Isso tudo vem De um ponto Muito importante Por que que vocês Têm que comentar Tudo É isso Você vê um negócio Absurdo Que não faz o menor sentido Você não precisa Expressar Que você está achando Que é um absurdo Que não faz o menor sentido Assim Você vira e fala Hum Que coisa estranha Que não faz o menor sentido Vou Bater uma punheta Sabe Vou Comer uma fatia de torta Vou Jogar videogame Não precisa Dar atenção Para todas as coisas absurdas Que aparecem Antes inclusive Delas acontecerem Porque assim Se a Demi Lovato Tivesse feito Um show Que fosse ridículo Fluindo de gênero Fluindo de gênero De forma tosca Que as pessoas falassem Nossa Isso aí é Sei lá Picmoney Digamos assim É uma sugestão Uma suposição Digamos que isso aconteceu Foi ridículo Foi contraproducente Aí a gente pode comentar Mas a parada nem aconteceu E vocês já estão Não A coisa nem existe No caso Não A coisa nem existe A ideia nem é uma ideia ainda É tipo Um boato E parem de cair em boato Acreditar em tudo Não é Eu acho que Em muitos sentidos Muitas pessoas Elas ficaram confusas Ao compartilhar E até quando eu Compartilhei o assunto Porque assim Pra mim O texto Já era confuso E era Era muito mais O tipo O que isso quer dizer O que isso quer dizer Sabe Obviamente Depois Posteriormente Eu até Vi Algumas pessoas São pessoas No binário Se sentindo ofendidas Eu até apaguei o post Mas eu fiquei assim Eu fiquei curioso Pra saber Se isso vai pra algum lugar Sabe Pois é Mas aí provando o que Que é uma velha marca do zap Que cai nessa Enfim Mas voltando ao tema De hoje Que é Fiz 30 anos E agora Márcia É isso Vamos primeiro Dizer Uma coisa Ninguém faz 30 anos igual Acho que isso é o primeiro ponto Muito importante Definitivamente não Pois é Não faz 30 anos igual Os seus 30 anos Não são os 30 anos E isso assim Não vou nem botar A linha temporal Os seus 30 anos hoje Você fez 30 anos hoje Parabéns pra você Feliz aniversário Menino geminiano De 30 anos hoje Meu Deus menino Ah Eu vou acabar comendo E reclamando depois Mas menino Que fez 30 anos hoje Geminiano Você Não tem os mesmos 30 anos De uma pessoa Da sua mesma cidade De Outro bairro Que você Definitivamente Você não tem os mesmos 30 anos De alguém que mora No norte Nordeste Sul Sudeste do Brasil Nem que mora E eu acho que Nem de outro gênero As suas vivências Elas importam muito E vivências Criação São coisas que São muito Fortes Eu acho São marcas Muito grandes É Potentes Mas fala aí Como é que foi você Isso Não, não Só concluindo Isso E outra coisa Que é importante Fazer 30 anos Em 2020 21 22 23 Não é fazer 30 anos Em 2000 Nem Detalhe Fazer 30 anos Numa pandemia Numa pandemia E Eu já tenho 35 Então fazer 30 anos Hoje já não é De forma nenhuma Fazer 30 anos 5 anos atrás Já é outra parada Mas aí vamos aí Como é que foi os meus 30 anos Foi ótimo Eu vou te dizer Como é que foi a sensação De fazer 30 anos Enquanto Pseudo-twink Porque você passou dos 25 Você não deveria mais ser twink Mas como eu não aparento A idade que tem As pessoas ainda davam Um pouquinho menos E acho que as pessoas Fazem isso mais Do que hoje em dia Para mim Mas enfim Muito mais Até hoje Sim Até hoje É porque você é mais baixinho Também Segue Aí Fazer 30 anos Foi Primeiro eu quero dizer Como é que foi fazer 25 Isso é importante Obrigado Porque isso Para mim Vamos lá Eu acho que o que é importante Para mim É de delimitar isso Eu acho que Tanto eu quanto você Talvez mais eu do que você Mesmo Você sendo um pouco mais velho que eu Eu comecei a sair muito cedo Eu comecei a A estar fora do âmbito familiar Muito cedo Né Então nesse sentido Eu acho que eu fui muito precoce Eu comecei Eu comecei a sair com 13 anos Então Então eu não posso dizer Que a minha As idades grandes Né 18 25 30 Que foi a mesma vivência Que uma pessoa que Tomou o primeiro Gole de álcool Aos 18 anos Por exemplo Que fui eu Né Embora eu já saí Claramente Não Eu já saía muito Mas eu não ia para a boate Eu ia fazer outras paradas De adolescente Não Pois é Eu curti muito as minhas idades Eu fui muito criança Eu fui bastante adolescente E eu fui bastante jovem adulto E agora eu sou bastante velha É Eu 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 fui muito criança, assim, no geral. Então, eu acho que... Sabe aquela coisa que as pessoas falam, ah, mas você parece muito mais velho, não sei o que e tal, que é uma coisa que muito provavelmente falavam pra você quando você era novo. Sim. Você tem a sensação de uma pessoa mais velha, vivida, não sei o que. E aí, hoje em dia, eu olho pra pessoas mais novas que eu e tudo mais e eu paro pra conversar e falo, pode até ser que você seja realmente uma pessoa bastante madura, mas tem coisas que só o tempo que eu não posso, que eu vou te dar. Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? Mas, de qualquer forma, fazer 18 pra mim não significou absolutamente nada, porque eu já tava no auge da minha loucura, saindo fervos e não sei o que, eu tava, tipo, cagando pra tudo. Escola, não sei o que. Quando um bom adolescente e tal, mas pensa, isso foi uma coisa que foi escalando. 13 anos, comecei a sair. Com 15 anos, eu fui morar na China. Eu fui morar na China sozinho. O que que você acha que aconteceu quando eu voltei da China? Depois de um ano e meio sem supervisão. A coisa ficou muito mais louca. Sim. Como é que você bota rédea em alguém depois disso, né? Também tem isso. É, então assim, é, exatamente. Nem se quiser, você botar rédea. Bom, eles tentaram, não sei o que eu não é. Aí, 18 significou muito pouco pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os 25 fizeram muito mais sentido. Por quê? Quando você é muito novo, você tem, mesmo independente do seu grau de maturidade, o que seja, eu acho que novela, filme, essas coisas dão um grau de ilusão, e é literalmente uma ilusão, do que que vai ser a sua vida nessa idade, né? Que você já vai estar formado na faculdade, que muito provavelmente você não está morando mais com seus pais, que você vai ter um emprego que pode nem ser maravilhoso, mas vai te pagar bem o suficiente pra você poder morar sozinho e se sustentar. Essas coisas todas. Então, pra mim, quando eu fiz 25, foi uma idade em que nada disso tinha acontecido. né? Eu acho que aos 25 eu estava na minha segunda faculdade, não completa, ainda perdidíssimo no que fazer, apesar de eu já já estava fazendo outras coisas, né? Tipo, eu já estava trabalhando com arte, já estava trabalhando com maquiagem e tal, só que é engraçado que essas coisas paralelas, a gente, por mais que aquilo te diga muito mais, você ainda acha que aquele traçado retilíneo que os seus pais te dizem... Não, e que os seus pais te dizem que você quer o que você tem que fazer, que é escola, faculdade, não sei o quê, é isso que você tem que fazer. Então, ao mesmo tempo que você paralelamente está arrasando, fazendo mil coisas, etc., aquilo parece o norte que você tem que seguir. E, às vezes, em seu próprio detrimento, né? Porque você está deixando de focar as suas energias e, consequentemente, ficando até chateado, triste, etc., com essas coisas pra estar ali, né? Então, pra mim, 25 foi muito pior. Os meus 25, eu... Dessa lista, né? Eu preciso estar num relacionamento, me sustentando, formado e empregado. Eu tinha tudo... Com 25, especificamente, eu tinha tudo isso. Mas nada estava funcionando muito bem, sabe? Então, assim... Ter essas coisas não garantia absolutamente nada. Eu estava dividindo casa. E aí, é isso também. Eu estava dividindo casa, eu tinha um emprego que literalmente pagava as minhas contas, eu ficava miserável. É com 26, na verdade. 25 eu estava terminando as coisas. Eu estava, pelo menos, empregado e terminando a faculdade. Mas o que aconteceu comigo... Estava encaminhado. É, estava encaminhado, mas, assim... Mas o que aconteceu comigo com 25 anos é muito doido, porque aconteceu com 25 anos. Eu fiz aniversário de 25 anos. Eu estava... Eu ainda morava aqui com a minha mãe. Logo depois eu me mudei, mas eu ainda morava aqui. Eu estava fazendo RPG por causa da coluna. Já a coisa de... de quem tem postura horrorosa, né? A criança que não tinha postura nenhuma. E aí eu fazia o quê? De sunga ou de short, eu acho, a RPG. Eu fiz... 25 anos, eu comecei esse tratamento. Duas semanas depois, eu estou falando duas semanas depois, eu cheguei e a fisioterapeuta perguntou o que aconteceu com você de duas semanas pra cá que você engordou tanto? Gente... Foi isso. Assim, ela falou na minha cara. E o que aconteceu? Eu tive, o que eu fui descobrir depois, né? O que as pessoas... Muitas pessoas têm. Uma segunda puberdade. Eu vou tentar muito... Gente... Eu... O meu metabolismo mudou completamente. E é muito engraçado que foi exatamente como eu disse em quando. Parece que o corpo fez 5, 4, 3, 2, 1... Uh! Eu não comia mais do que eu comia antes. E eu estava engordando muito. Eu não mudei muito. Nada que eu estava fazendo, mas a minha vida mudou porque o meu corpo resolveu sozinho ser outro corpo. E aí... E esse é o tipo de vivência muito maluca, né? Porque a gente, por exemplo... Não vou ser agora... A gente sempre é muito magro. Não, eu sempre é muito magro. A gente sempre é muito magro, né? Em números. Deixa eu te falar em números. Eu pesei por muito tempo da minha vida 55 quilos. Assim, durante toda a juventudezinha eu pesei 55 quilos. Quando eu fiz 20 anos eu fui pra 60 quilos. Que era um peso. Peso de pessoa, né? Peso de pessoa. Eu tenho 1,75m 60 quilos, ok. Peso de ser humano. Com 25 anos eu fui pra 65 quilos. Assim. Engordei 5 quilos. Do nada. Com 26 eu já estava com 70. Então, em um ano eu engordei papo de 10 quilos. Do nada! Não, não mudei. Eu sempre comi bastante mas assim eu tive que e aí foi quando eu entrei no polidense porque eu precisava fazer algum exercício e eu gosto de exercícios que produzam coisas. A ideia de academia pra mim é muito chata porque você não está fazendo nada você só está repetindo o movimento e isso eu sempre achei muito chato. Mas aí você está produzindo você próprio. Ah, mas eu não consigo ver assim a minha visão não funciona dessa forma. Eu não eu preciso do do resultado imediato porque o que acontecia nas aulas beijudo e peixoto no final da aula faltando, sei lá 5, 10 minutos ele botava uma música e deixava a gente no freestyle. Isso pra mim meio que pagava eu fazia duas horas de aula seguidas assim, era bem pesado. Isso pagava o sacrifício do exercício que era muito pesado em meu relógio que despertou na verdade do exercício que era muito pesado então, tipo aquele tempo eu botava em prática o que eu estava aprendendo também então era ótimo. aí eu virei meio uma cavala nessa época e eu fui morar fora então pra mim os 25 foram muito marcantes porque eles marcaram fora da casa da mãe fora da casa da mãe já foi você não foi morar fora do país não, fora da casa da minha mãe a expressão parece é, enfim é mais ou menos minha mãe é um país mesmo é uma mulher maravilhosa mas é uma nação aquela mulher mas é isso os 25 me marcaram mais do que os 30 porque os 25 exigiram uma mudança de tudo eu tive que mudar minha visão sobre meu corpo eu tive que comprar roupas novas eu estou parte da minha vontade inclusive de emagrecer na pandemia não é só porque eu estou enorme é porque foda-se é porque eu não tenho dinheiro pra estar enorme eu tenho que ficar gostosa nas roupas que eu já tenho eu não posso não tenho dinheiro pra ficar gostosa em outras roupas a minha questão não é não estar gostosa eu estou gostosa você não tem você não tem como renovar o armário inteiro não tenho ainda mais são dois armários que é o meu armário mais da drag gente meus figurinos não cabem mais figurino é um negócio que tem que caber figurino é um negócio que tem que caber sem contar que figurino geralmente é um puto investimento você quer usar aquilo pro resto da vida pro resto da vida não pode mudar não então assim meus 25 foram mais marcantes pra mim do que os 30 o que os 30 trouxeram foi a certeza de que eu não ia cumprir o que se esperava dos 25 porque com 30 eu desfiz a casa que eu estava morando coletivamente vim eu e cachorro pra casa da minha mãe onde estou até hoje inclusive eu já era funcionário público mas assim nossa já tem tudo isso de tempo é muito pouco o tempo passa tem 6 anos que eu estou aqui de volta quase meu cachorro foi fazer 8 anos 2 anos e meio aqui eu já era funcionário público mas eu não eu era funcionário público eu tinha concluído o mestrado eu concluí o mestrado logo que eu voltei pra casa da minha mãe e eu não conseguia alugar uma casa era impossível que é um ponto que a gente acha que daqui a pouco vai voltar deixa eu só concluir então os 30 anos pra mim trouxeram a certeza de que essa receita desandou esse não é meu caldo esse caldo entornou ele não é pra todo mundo mesmo ainda mais hoje em dia mas trouxe um foda-se que sai com uma facilidade porque por mais que você se que eu me achasse muito descolex ah não eu sou muito do meu nariz por 20 e poucos anos com 30 parece que ligou uma chave de eu não preciso mesmo agradar não é porque assim é diferente a sensação quando você é novo você pode até ser uma pessoa do foda-se mas é um foda-se que você desconhece quando você tem 30 anos você sabe que foda-se mesmo e aí é que dane-se e eu acho que realmente você já falhou porque você já falhou eu acho que pra mim foi isso eu já falhei em muitos dos planos que as pessoas e eu mesmo desenvolvemos tanto as pessoas quanto eu pra mim esses planos já foram já deram errado então a partir de agora o que vier é lucro e foda-se e eu não troco os meus 30 pelos meus 20 que é uma coisa importante nossa não troco não é não é também tipo eu troco os meus 20 pelos meus 30 não também não troco eu acho que foi muito importante fazer as coisas dos 20 mas as pessoas ficam nessa de retardar os 30 anos ou com medo os 30 anos já está sendo na medida do possível de pandemia e tudo está sendo muito bom tem suas enormes vantagens os 30 anos assim está sendo bem tranquilo de viver não é nenhum horror que as pessoas pintam assim eu acho que definitivamente as nossas experiências de 30 anos foram bem diferentes assim nossa não eu estou pensando não eu estou pensando aqui assim porque eu moro aqui nessa casa desde 2017 de maio de 2017 o que significa que esse ano são 4 anos certo sim então para mim eu fiz 30 anos em 2017 e foi essa conta está certa eu acho que está eu vou vamos fingir que sim vamos representar que sim vamos lá a gente é de humana gente não mas eu acredito que seja isso mesmo na época era isso eu estava trabalhando a beça como drag realmente assim vamos dizer até maio desse mês desse ano eu trabalhei durante mais ou menos dois anos um bloco mesmo quase todos os dias montado às vezes durante o dia fotografando às vezes à noite como host esse jogo uma festa etc e isso acabou gerando para mim outros trabalhos e aí nesse ano em maio eu fui contratado pela Globo para fazer uma novela então isso já para mim gerou o que? Independência financeira porque eu tinha um ano de contrato com um salário bem legal para poder fazer o que eu quisesse e aí eu mudei para onde eu estou agora então para mim foi uma uma certa emancipação mesmo sabe do tipo então foi bem desconexo da sua vivência porque para mim foi o contrário eu tinha que aprender que não ia rolar não é eu estava morando com meu pai com meus irmãos estava bem ruim porque isso em algum momento se desencanta não que eu estivesse encantadíssimo com morar com a minha família não é isso mas assim os problemas que são corriqueiros eles se tornam problemas insuportáveis e aí eu estava saindo da Barra da Tijuca todo dia montado e voltando e não sei o que então só a questão da mobilidade já era um problema né e tal e aí poder me mudar para Tijuca em que 15 minutos de qualquer lugar central do Rio pelo menos né e tal facilitou a beça é tudo então para mim fazer 30 anos foi foi bem empoderador mas assim definitivamente eu 100% compadeço compadeço não eu compartilho dessa coisa do foda-se porque eu acho que isso tem tem uma potência real tem um lugar de existência né tem um lugar de existência do tipo ah gente eu cheguei até 30 anos está tudo certo vamos vamos fazer o que dá vamos embora eu não sei o que que eu acho que a gente pelo menos a gente não mas eu eu sempre me levei muito a sério eu me levo muito a sério eu acho que depois de 30 eu acho que foi ficando foi amaciando um pouquinho mais sabe a coisa foi perdendo um pouco dessa ah é isso que tem que fazer então a gente faz e a gente faz uma palhaçada a gente faz isso a gente faz aquilo porque foda-se né tipo foda-se e a quem isso importa de verdade né isso vai me ferir de algum jeito isso eu acho que tem uma coisa de não é que a gente desistiu de mudar o mundo mas aí a gente começa a mudar o próprio mundo pra conseguir viver no mundo eu acho que tem meio que isso não dá pra vou mudar o mundo nunca achei que fosse mas a gente tem a vontade de mudar o mundo né que felizmente ainda não foi embora mas aí ela passa pra um processo acho que mais intimista e acho que mais pé no chão também o que que eu posso acho que é o que a gente tava conversando do negócio do boicote o que que eu efetivamente posso fazer sem me prejudicar porque não adianta agora nesse momento eu também tenho que pensar em mim porque tá vivo é uma puta de uma militância sabe tá tipo eu abro mão de um monte de coisa em prol da minha ética sim abro mas também não posso abrir mão de tudo pela minha ética porque existe uma necessidade de estar vivo não Ivan eu acho que não só isso tá foda você não assim todo a palavra me falta a palavra mas assim você não pode abrir mão de você também eu acho que em muitos sentidos assim eu acho que quando você é muito mais jovem idealista você abre mão de você próprio pra poder fazer as coisas acontecerem depois de uma certa idade você começa a perceber que assim se você não tiver algum tipo de plenitude na sua vida que seja financeira emocional né quantas pessoas que a gente conhece que chegando aos 30 ou então beirando os 30 já estão exaustas emocionalmente depressivas e por aí vai sabe e não que isso não fosse uma realidade pra outras gerações porque eu tenho certeza que foi mas é que agora a gente tem os mecanismos pra poder identificar isso e de certa forma também tratar né então eu acho que não é que a gente abriu mão do idealismo ou abriu mão de de lutar de ser tudo isso né mas a gente também quer ser um pouco feliz né porque eu acho que quando a gente é mais novo a felicidade está na guerra né na no grito e etc quando a gente vai ficando um pouco mais velho vai não é que diminuiu isso mas assim é legal ter uma casa né é legal ter é legal ter é legal ter uma base de onde você possa ir pra guerra né exatamente não o acampamento acho que tem uma hora que e também tem isso tem uma coisa da energia não a gente é muito mais povo quando a gente é muito mais novo a gente tem essas coisas pagas né sim então assim é óbvio que nunca essa preocupação vai passar pela nossa cabeça porque não é uma preocupação que geralmente obviamente tem vários tipos de exemplos de pessoas gente que sai muito cedo de casa e por aí vai não é o nosso caso que não vai passar se os pais estão pagando suas contas etc é óbvio que você quer ser super revolucionário etc e é ótimo que seja também né enfim é é um momento vai aí vai lutar agora sobre os 30 é engraçado o medo que as pessoas de 20 tem de fazer 30 que eu acho que é muito descabido porque por mais que e agora é uma autocrítica do PT aqui por mais que a gente esteja chamando de velhas marcas nós não somos efetivamente pessoas velhas a gente não está sofrendo da velhice como também se a velhice fosse um sofrimento fazer 30 anos não é nenhum absurdo porque a impressão que dá e aí eu acho que pode ser o gancho para um próximo assunto nosso a impressão que dá é que as pessoas acham que a juventude delas a juventude como como experiência vai acabar no limite do cronológico do tempo do relógio de meia noite do tempo que eles fizeram 30 anos talvez porque os exemplos de casa sejam de pessoas com 30 anos que já tinham muitas coisas conquistadas a maior parte dos pais das pessoas que a gente conhece que tem 20 anos hoje já eram pais deles e de mais alguns com 30 já tinham estrutura porque era outra economia outro mundo outro sistema mas acho que isso meio que fica num eco num registro num ruído na cabeça da pessoa de que com 30 ela vai precisar abandonar a vivência de juventude posso te garantir que eu já não era jovem desde os 25 mas enfim mas eu posso te garantir que dá pra você manter muita coisa da sua juventude com seus 30 anos o seu corpo não acompanha mais de você beber tipo Yanxi não acompanha mais de você beber tipo Yanxi nossa senhora porém porém você começa a pensar que talvez você não precisasse tanto dessa cachaça toda e aí você tá feliz com menos cachaça né você fica feliz com menos cachaça você fica feliz com menos saída você fica feliz e aí você continua feliz é muito doido porque a partir dos 30 anos eu comecei a trabalhar em drag mais né na verdade minha drag tem quase a minha os meus 30 anos um pouquinho mais mais velho que isso mas após os 30 anos que eu comecei a fazer show na noite que não é uma realidade para as drags que vieram antes de mim né com 18 anos e ao mesmo tempo é e ao mesmo tempo eu acho que só depois dos 30 você poderia estar fazendo o que você faz sim e é isso é bem mais cansativo imagino que se eu estivesse fazendo com 20 anos mas nossa eu acho que eu tô fazendo muito bem e muito melhor e aí tudo bem eu não sair sexta, sábado e domingo porque eu não vou dar conta porque eu tô trabalhando na sexta no Gurarta Lacraia e aí dificilmente eu vou dar conta de sair no sábado porque eu vou tá o que? cansado porque trabalhar na noite gente é diferente de ir pra boate tá? você completamente nossa senhora sem contar que assim tem preparação e é uma semana de trabalho na verdade não é só e aí no sábado eu não saía e aí você vai me dizer nossa sua vida social acabou? não ela se transformou em outras coisas eu por exemplo me reconectei ao prazer de jogar videogame mais depois dos 30 anos que era uma coisa que eu sempre quis fazer que é uma coisa muito jovem né? é uma coisa jovem e aí tô eu aqui mudando fazeres mas que não significa que eu tenho que abandonar aquilo que me conecta com a minha juventude a minha infância a minha adolescência porque eu fiz 30 anos foda-se eu continuo vendo anime de garoto de 13 anos tá brincando na rua foda-se porque eu gosto e aí é um foda-se muito bom porque é um foda-se tipo por que eu tenho que mensurar os meus prazeres pra que eles se comportem como deveria ser a impressão das pessoas ah foda-se não sem contar que assim não existe não existe essa uma festa que vai ser tão espetacular que se você não for a sua vida vai acabar sua vida acabou exatamente sabe depois dos 30 pra mim o que obviamente culminou com o fator de morar sozinho foi o momento em que eu pude fazer uma coisa que eu não podia fazer muito na casa dos meus pais né que era receber gente em casa é música bebida papo montação debaixo do meu teto sabe não que meus pais não gostassem de montação e blá blá etc mas era a casa deles e tem limites né então já em casa minha mãe só adendo rapidinho minha mãe outro dia isso é engraçado ela falou ai por onde anda a Zâmbia e a Alexandra e as outras meninas porque a Zâmbia e a Alexandra vinham mais pra cá né e tal ai tô com uma saudade da bagunça na cozinha minha mãe é uma pessoa taurina ela odeia bagunça e a gente deixava se montando porque onde é que vai caber uma família 300 é pois é 300 pessoas uma mãe e 4 filhas né 5 pessoas se montam na cozinha na mesa da cozinha vários espelhos uma loucura vai ajudar a outra e não tem montação com limpeza 100% gente isso não existe vai cair um pó vai sujar a base vai manchar um batom e ai a mesa com a Melissa por perto definitivamente não comigo por perto então imagina primeiro que é uma família que tem duas psianas já começa por ai e e uma canceriana então o segundo de água suja tudo e ai a gente faz uma bagunça minha mãe falando ai uma saudade da bagunça da cozinha então assim felizmente isso eu sou eu sou bem privilegiado mas também tem isso se eu tivesse um cantinho eu ficaria mais confortável teria menos a preocupação de limpar de imediato porque não é minha casa não é assim não sei por mais que tenha liberdade a maneira de respeitar o dia mas a questão não é nem essa porque você sabe como eu sou eu sou super preocupado com limpeza e arrumado e quando as pessoas vêm aqui elas sabem disso então já tem um um movimento natural de manter as coisas organizadas e tal não que eu fique atrás da pessoa fofando almofada fica assim quero denúncia e antes de ficar ela fica passando pano numa vassoura vai passar o pano levanta a tia vai passar aqui levanta o pé que é assim é terrível ela acha tão absurdo sujeira que ela tá com água na minha cara quando montei aí da última vez taquei mesmo mas era pra ver se a feura saía não saiu mas é mas é mas é isso assim depois dos 30 pra mim foi esse lugar do ah dá pra fazer coisa em casa também não precisa ser tão fora sabe porque eu acho que pra gente pelo menos assim na minha vivência o externo era onde eu poderia viver o meu máximo é onde eu sabe boate festa encontros do fórum que a gente fazia parte essas coisas todas eram espaços em que você estava fora do seu núcleo familiar que você poderia ser você mesmo etc mas quando você já está um pouco mais velho e que isso já está muito estabelecido que se a sua família não viu é porque ela é cega então desculpa não é que é isso assim que é o seu caso sua mãe sabe quem você é então assim ela se tornou sua parceira porque ela entendeu não ok vamos vamos lá então como é que eu consigo abrigar e acolher esse estilo de vida que o meu filho tem e é isso eu moro sozinho então eu pude criar esse universo em que todas essas coisas existem em que eu posso ter esse máximo etc não é à toa que um dos meus quartos o maior quarto da minha casa é o meu camarim porque isso faz tão empiricamente parte da minha vida que precisou precisou desse espaço é eu tenho um armário de cinco portas né que deve ter uns três anos antes desse armário ele é dividido entre roupa de cama Melissa Lorange e eu sendo que Melissa Lorange ainda ocupa mais um espacinho não é pra lá assim né porque da roupa de cama inclusive que é bem gente drag é um negócio que ocupa espaço né é bem doido é bem louco isso mas aí eu queria só fazer um gancho daquilo que a gente estava falando do que acontece com o Ace Twink né cara então na real até enganei porque isso é uma coisa que eu estava prestando atenção que se você pensar inclusive em pessoas famosas né nem pensando em pessoas pessoas famosas quando elas vão envelhecendo elas ficam desesperadas porque aparentemente só existe a beleza específica do jovem e isso pra meninos inclusive para gays é muito focado inclusive para gays principalmente para gays eu diria inclusive é principalmente para gays é muito focado na imagem do Twink né porque o Twink ele se tornou um trope sexual né um estereótipo sexual que convenhamos pra quem tem predisposição física consiste em fazer nada o que é ótimo vamos combinar você precisa cara mas é muito louco né eu não sei se você lembra mas assim quando a gente era muito mais novo nós éramos Twink mas ao mesmo tempo a galera em volta muita gente eles se transformavam nesses Twink quanta gente que eu que eu conheço que era hiper peludo e se depilava semanalmente pra manter aquela imagem de Twink ou então dietas infinitas pra manter o corpo absurdamente magro e tal é muito louco né pensar que como tudo é forma tudo é fórmula mas tem essa coisa pra muita gente é muito fácil pra outras pessoas é um sacrifício né mas então eu não sei mas eu tô falando não mas aqui eu vou só falando botando o ponto das ex-Twink ex-Twink naturalmente Twink não tô nem chegando nas pessoas das dietas mirabolantes inclusive porque o que acontecia na nossa época não era nem dieta era problema alimentar mesmo né é há 15 anos atrás não tinha a noção de vou na nutricionista ver uma dieta que tem hoje em dia que é a herança do fitness como a gente tinha na nossa adolescência eu eu sou filho de nutricionista né então assim meio que posso dizer eu tava vendo espiãs demais e cara tem uma piada que é muito real e que assim eu acho que a gente enquanto criança não vai entender e muito possivelmente a gente enquanto muita gente enquanto adulto também não vai entender porque eu acho que tem que ter mais ou menos a nossa idade talvez até um pouco mais velha que era tipo uma delas resolve fazer uma greve de fome enfim resolve fazer uma greve de fome e aí ela fala ai greve de fome esse negócio de fome é muito anos 90 na época obviamente eu não me liguei gente mas assim anos 90 e início dos anos 2000 foi o auge dos distúrbios alimentares divulgados né como a gente conhece o primeiro Big Brother o primeiro Big Brother tinha Lia a Lia era bulímica ela vomitava no banheiro do Big Brother e isso foi é verdade isso foi um marco e a gente falar que Big Brother é na cultura isso foi um marco porque tinha uma pessoa sofrendo distúrbio alimentar ao vivo ao vivo pra todo mundo ver e era quando saiu Anna Song do Silverchair que era um homem falando sobre a sua experiência como anorexico e as pessoas começaram a discutir que isso não era que é outra coisa que você fala muito de super alimentar de homem e aí como assim esse cara é anorexico como assim ele tá preocupado em engordar porque tem essa ilusão de que homens podem engordar se eles forem incididos foda-se e a mulher tem que se preocupar com a imagem então assim de fato era passar fome mesmo a ideia de nutrição como princípio de fazer exercício e é muito nova tipo anos 10 não é nem muito nova anos 2000 porque as pessoas irem fazer um acompanhamento enfim voltando só aos Twink e aí o que acontece com o Twink quando ele envelhece ele virou a Barbie porque parece a impressão é que é o caminho mais abre aspas natural fecha aspas pra você continuar sendo um trope sexual um estereótipo você é desejado né eu acho que tem muito isso eu tenho na verdade eu falo muito sobre isso no meu outro podcast mentira que não tem outro a gente não tem nem paciência mal tenho paciência pra isso que é geralmente quando a gente é mais novo que é o nosso caso na época e tal assim a gente via uma galera muito estilosa que era essa galera muito Twink etc e tal e que passou um pouco dos 20 20 e pouco e tal cadê essa galera pouquinho tempo depois você vê a galera já tava tipo hiper bronzeada sarada etc e tal talvez talvez isso também seja trocar seis por meia dúzia porque ambas as coisas davam trabalho sim tá ambas as coisas davam trabalho porém eu acho que tem uma coisa sobre e eu nem acho que seja só sobre ser Twink porque quando a gente fala de Twink a gente tá falando do garotinho magro não sei o que e tal mas a gente pode falar também sobre os outros tipos de corpos porque eu acho que cabe muito tem um lugar da conformação que é o que que é mais fácil pra eu ser assimilado as pessoas querem ser assimiladas as pessoas querem ser fazer parte de algum grupo elas querem e obviamente ser desejadas porque uma pessoa que chega aos seus 30 anos e pesa 45 quilos talvez não seja a pessoa mais almejada um homem geralmente não seja porque pra mulher é o inverso não seja o homem mais almejado para sei lá para se pegar etc principalmente no mundo em que a gente vive em que justamente o topo do totem teoricamente muito teoricamente mas é uma romba é uma barba ainda mais a gente vive no Rio de Janeiro que é uma cidade hiper hedonista e é muito louco porque o corpo forte ele também mudou muito porque o corpo forte porque esse corpo que a gente está vendo hoje nas academias era o corpo de autoreofilista dos anos 80 anos 80 as pessoas faziam o cu do mundo para alcançar esse corpo que as pessoas agora fazem por estética por vaidade estilo de vida vou nem só dizer estética vaidade mas também isso é engraçado porque o James and James sabe ele fala sobre isso sobre a Amanda Lepoa que os processos estéticos que ela foi fazendo eles vinham com uma é como se eles previssem uma moda por quê ela começou a fazer esses procedimentos eu acho que no começo dos anos 80 alguma coisa assim ela fez a transição dela e aí começou o silicone e por aí vai né e aí ele falava a cada 10 anos a moda virava aquilo que a Amanda estava fazendo há 10 anos tanto que assim para variar LGBTs antecipando a moda antecipando a moda sempre tanto que assim você vê como ela está hoje em dia eu vou ser sincero eu não acho tão surreal assim mais assim eu acho ela obviamente bastante plastificada e bonita porque eu acho o trabalho que foi feito nela foi de alguma forma com gosto né no sentido de tipo ela está organizada mas assim eu acho que já está começando a parear com o que a gente está vendo com o que as pessoas estão fazendo exatamente porque se você botar próximo do do quem humano essa galera das Kardashians as Kardashians estão mais ou menos elas fazem pequenas intervenções estéticas e maquiagem para simular o que a Amanda Leopold já tem na cara e no corpo exatamente só que a Amanda Leopold tem para para sempre né ela já faz alterações do corpo mais permanentes do que do que essas meninas porque elas têm também a ideia de que a moda vai mudar e elas vão ter que fazer outra coisa daqui a não sei quantos anos vão ter que fazer outra coisa que é diferente do que a Amanda faz porque ela dita a própria moda de alguma forma ela ela é ela é a moda é exatamente o que acontece com às vezes é uma pasteurização da beleza tão assustadora porque para mim o exemplar perfeito é o Zac Efron cara o Zac Efron é um fenômeno tão louco eu já era muito velha para acompanhar High School Musical então eu não me liguei nisso mas o Zac Efron é tão louco que ele ditou a pornografia gay o Brent Corrigan existe porque o Zac Efron é muito louco você pensar que ele ditou e aí o que talvez no Brasil na época fosse lido como emo na verdade não era emo era o cabelo do Zac Efron não para todo mundo claro que tinha um emo também mas mas é que não foi na mesma época o emo foi antes mas aí era a referência rápida das pessoas tipo ah o emo voltou não o emo está de volta agora ou são aquele cabelo de cuia ou são Najau White mas enfim a questão é o Zac Efron era esse menino magrinho atlético do da beleza semi-andrógina nunca achei andrógina mas era era meio que forçado não tem nada de andrógina do Zac Efron pelo amor de Deus não mas era forçado isso assim que ele tinha essa beleza jovem né essas coisas assim do 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 pátroculo aí o que deve ter acontecido com ele mal comparando é o que aconteceu comigo ele teve uma segunda verdade e o corpo dele teve que mudar e aí o que que ele ia fazer ele ia ficar grande que é uma das minhas preocupações reais inclusive quando eu engordo muito e vou fazer exercício eu não perco peso eu ganho massa e eu não quero e é outra preocupação terrível porque eu não tô nem um pouco afim de virar o Zac Efron mas aí o Zac Efron foi crescendo crescendo será que gente olha só crescendo fiquei aguardando os próximos episódios da terceira puberdade de Melissa tá gente Deus me livre não nunca não vou nem tomar nada pra isso mas ele foi crescendo a ponto dele tá enorme e muito bizarramente e a cara dele ele fez a harmonização facial e ele tá aparecendo o garoto propaganda da Sepacol busque no Google vocês que são jovens o que que é o garoto propaganda da Sepacol mas ele tá aparecendo o garoto propaganda da Sepacol porque ele tá enorme outra pessoa que me assustou é o Jesus Luz você já viu como tá o Jesus Luz? não não vi ele tá com uma peitaria que parece duas geladeiras brastemp um peito enorme ele tá enorme e aí o que acontece com essas pessoas que eram atléticos jovens aqueles corpos desejáveis da barriga tanquinho que pra manter a barriga tanquinho o maluco tem que aumentar a proporção do resto do corpo que é uma tática drag queen muito conhecida só que ele não pode usar a pele enorme então ele bota o que? uma teta que gente uma esteta eu acho bonito claro que eu vou dizer que não mas uma esteta cara joga aí agora em algum lugar vocês que estão me ouvindo o Jesus Luz é uma peitaria um sutiã 50 eu fiquei apavorado por enquanto isso aconteceu e aí parece meio que a ordem natural das pessoas que não querem envelhecer é uma síndrome de Peter Pan que eles mexem na cara e ficam fortes só que eu não acho que esse tamanho todo expresse qualquer juventude não me parece que isso é igual a ficar mais jovem pra mim não tem essa leitura eu não sei o que acontece e a gente vê muito isso eu vejo muito isso você vai pra praia você vê as cacuras que elas estão esticadíssimas trincadas de malhar que elas se recusam se recusam a aparentar os braços que são só são só veias são só veias a bicha gente ela peida sai pó branco não vou dizer nem o que é pode ser de whey pode ser de pó mas eu fico gay gay pra que tudo isso será que você não consegue um meio termo não envelhecer não parecer um G.I. Joe o que eu acho preocupante também sobre assim na verdade hipócrita sobre isso é que geralmente são essas justamente as pessoas que botam os aplicativos que só gostam de ser um pouquinho gostam de se cuidar e eu fico pensando cara que cuidado é isso exatamente porque bem normal e aí retornando ao pessoal do alecrim dourado o que você bota no seu corpo também importa né então pra você chegar a esses resultados todos olha impossível não é fazer naturalmente mas quantas dessas pessoas fazem isso naturalmente olha tem o caso de algumas pessoas que tiveram hepatite medicamentosa por causa de produtos que tomam pra ficar grande assim e drogas também mas acho que só as drogas e o álcool talvez não tivessem sobrecarregado tanto o fígado da pessoa e é isso é uma é uma hepatite muito específica porque ela se nome é hepatite medicamentosa você tomou tanto remédio que é o que a galera da Ivermectina tá tendo agora tá enchendo o cu de cloroquina em Ivermectina tá tendo esse tipo de hepatite que é muito específico que não é uma hepatite natural assim que você pegou uma doença não você provocou sobrecarga no seu fígado de tal forma que a medicação é muito diferente enfim é uma loucura as pessoas estão muito doidas eu acho muito engraçado esse caminho do Twink porque tem esse caminho e também tem o caminho que eu conheço vários amigos nossos tem de virar urso que também é ótimo que eu acho muito então eu acho extremamente válido e na verdade o que eu acho bacana assim porém urso também tem padrão né isso é uma coisa que a gente tem que tem pois é pontuar que vocês falam ai engordou é urso não 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 que aí os ursos são uma inclusive meu amigo Will beijo pro Will ele fez a acho que a tese ou a dissertação dele em psicologia sobre a comunidade dos ursos então eu estou falando de um lugar científico que é uma comunidade super não e eu acho que das comunidades das comunidades que a gente conhece eu acho que talvez seja uma das mais antigas né que tem mais estrutura por assim dizer inicialmente a ideia da comunidade ursa pra mim ela me vem com felicidade porque é aquela coisa do poxa vamos aceitar nosso corpo não sei o que e tal mas é só teórico porque no final das contas até dentro dessa comunidade existe um padrão existe um padrão a ser seguido e você pode sim não ser aceito e é um padrão muito hiper masculino também né porque Deus me livre se você é gordo e viado já ainda é afeminado aí é foda aí não tem muito espaço não que a galera não recebe bem não tem lugar pra você não tem lugar pra você e também tem uma coisa assim polêmico falar isso não vou nem falar a fonte mas uma amiga minha ela tava fazendo um trabalho com a galera do empoderamento de corpo e não sei o que e tal a galera gorda né e aí ela tava conversando sobre o assunto e uma das meninas que tava com ela falou você não é gorda o suficiente pra ser chamada de gorda então você não faz parte disso aqui tá bom e assim foi então insanidades insanidades temporárias é não assim obviamente essa minha amiga ficou chateadíssima e tudo é aquela coisa que eu tava falando da última vez você é socializado como uma pessoa gorda você é socializado como uma bicha você é socializado como um homem urso e tudo mais aí de repente chega alguém e fala pra você não mano tira sua carteirinha tira sua carteirinha é exato não você não atingiu parece que tá medindo peixe né tipo você não atingiu o tamanho ideal pra conseguir o prêmio de pesca da urcidade enfim e também pra mim parece aquela coisa do mas nossa você é viada nunca nunca nem achei não que tenham dito isso pra mim porque jamais escutei frases que nunca escutei essa frase frases que nunca escutei mas assim né tem casos de tal como se isso fosse uma coisa gente seja você o que for sabe pelo amor de Deus deixa a gorda ser gorda o urso ser urso pelo amor de Deus é complicado é bem difícil enfim então resumindo esse assunto você que vai fazer 30 anos jovem se você vai fazer 30 anos parabéns não se preocupe a vida não vai acabar você vai continuar saindo você talvez tenha mudanças de comportamento que são ótimas muito bem inclusive tem algumas linhas de pensamento que dizem que a vida é uma linha contínua então na verdade não tem uma cisão você só vai continuar no dia seguinte você só vai acordar e a vida vai seguir por bem ou por mal sabe talvez o que acontece seja de bom 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 grado tato de bom gosto bom tom talvez seja de bom tom você pegar pessoas no mínimo 20 anos aí botar um um negócio pra 10 deixar os meninos de 18 recém saídos da fralda para os outros meninos de 18 recém saídos da fralda é uma dica que eu dou assim mas é sugestão sugestão porque aí eu acho que o gap geracional difícil porque imagina eu tenho 35 anos aí eu vou pegar um moleque tentando na faculdade difícil pra mim acho que gente olha só eu não tenho nenhuma pretensão com a Melissa de falar o que vocês devem fazer mas assim é comprovado por estudos que é um grandíssimo saco pegar a galera da cidade porque eles não tem assunto algum e você aos 30 anos eu espero tem um pouco mais de vivências e um pouco mais de coisas a contar tá então mas assim quer pegar você pega sim porque o tema de hoje não é pegação é não mas eu tô falando assim talvez não seja de bom tom mas aí vai de qualquer um é aquela menina né é de bom tom não é de bom tom quer fazer faz é mas gente olha só se é pra terminar com algum tipo de dica não se levem tão a sério e não leve os 30 anos tão a sério também eu acho que chegar aos 30 é entender que a merda pode ficar pior mas assim tá tudo certo vambora é não se desespere tudo vai continuar a não ser que você ganhe na mega cena a sua vida vai continuar na exata mesma mediocridade não vai ter tanto tanto pulo de qualidade assim porque olha o estado que nós estamos é você tá sobreviveu na pandemia então o que vai acontecer daqui pra frente é só sorte amigo sobreviveu a 2020 ao governo Bolsonaro que é todo ele né é um timing perfeito sobreviveu ao governo Bolsonaro meu irmão minha irmã minha irmã concordemos tá ótimo tá maravilhoso tá muito bom e agora vamos para o que nossos quadros semanais Yanchi faz a chamada do quadro pequenos elogios temos pequenos elogios como é assim Yanchi qual o seu pequeno elogio deixa eu pensar é por isso que a gente tem que se preparar a gente não tá tendo essa eu tenho meu pequeno elogio meu pequeno elogio eu já tenho meu pequeno elogio vai para Juliette Freire hum olha porque eu elogio sinceramente a coragem de você ir cantar com Gilberto Gil subtonar a música inteira que pra quem não entende subtonar é desafinar pra baixo em vez de desafinar pra cima tá com a desenvoltura no palco de uma primeira eliminada da Queens e o concurso e sobreviver gente você tem que ter muita coragem eu tô falando sério assim pode parecer piada porque eu acho que qualidade artística foda-se quem sou eu pra ficar é ruim é ruim mas tanta coisa ruim que eu consumo né uma das minhas músicas e clipes mas ela conseguiu sustentar uma onda né não 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 é nem sobre isso uma das minhas músicas e clipes preferidos é Sheila Mello Água então assim qualidade não é o que eu estou buscando vi de minhas amizades mas eu acho que é uma coragem porque eu tenho certeza que ela sabia que não ia ficar bom imagina você vai e é por isso gente mas é por isso que ela recusou fazer não ela recusou fazer clipe ela recusou gravadora porque assim ela sabe que ela não tá pronta gente cantar no karaokê é diferente de você cantar de verdade de verdade gente e não vou nem dizer que ela não saiba cantar mas uma coisa é saber cantar outra coisa é você cantar com alguém né e canta muito não agora que ele tá velho ele nem canta muito mas que entende muito de canto então tem eu acho que eu me cagaria de medo de fazer um show de drag do lado sei lá da meme dos brilhos ou do lado da Lorna Washington porque é a pessoa que entende muito drag sabe eu 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 Melissa Lorange só se eu brilha no palco se eu tivesse certeza de que eu não ia fazer cagada eu tenho certeza que a Juliette sabia que não ia dar muito bom não mas ela sobreviveu e ela não só sobreviveu como ela conseguiu vender isso ela vendeu a ideia e ela vendeu muito bem e ela conseguiu funcionar então assim eu elogio muito a Juliette por ter conseguido subir num palco fazer uma pataquada com Gilberto Gil e no dia seguinte acordar e falar vai pra internet e eu vou sobreviver e sobreviver eu tá ótima tá ganhando dinheiro eu queria muito 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 ter essa coragem eu não teria eu me cagaria inteira então parabéns Juliette parabéns Juliette por sobreviver a esse a meu ver mico mas também tem que ela sabe que ela vai agradar uma galera e aí tem isso eu acho que mesmo ela sabendo que tem uma galera que ela vai peidar e vai cheirar e dizer que tá com choro de flores ainda assim tem uma galera que vai criticar pra caralho e você subir no palco sabendo que você vai ser criticada pra caralho e ainda assim fazer o que você tem que fazer é muito foda eu acho isso muito foda é isso bom o meu pequeno elogio do dia na verdade é um é um grande elogio ao meu irmão que enchi sim gente esse é o nome real do meu irmão porque na no sábado foi aniversário de Maíra você conhece Maíra e aí siga Maíra Ira Barilo Ira Barilo agora Ira Barilo Ira Barilo Ira Barilo ícone da fotografia da academia e tudo mais vamos lá e aí o que era pra ser um jovem e pequeno com o bescote se tornou dez garrafas de vinho e depois cervejas e depois gurgião de frango pra mim a melhor parte nesse nesse jovem corpo de quase 33 anos não deu muito bom e aí no domingo jatos de todos os lados começaram a surgir e aí foi que eu acessei meu irmão Kim para que ele pudesse me substituir no meu trabalho então o Kim conseguiu me dar dois dias de folga para que eu curasse a minha ressaca e isso é um inestimável eu diria eu diria que isso não é um pequeno elogio isso é um grandissíssimo elogio na verdade o que nos leva ao nosso próximo quadro que é incômodos insignificantes qual foi seu incômodo insignificante olha meu incômodo insignificante desses últimos quantos dias que a gente não se fala sei lá uma semana seis dias uma semana por aí meu incômodo insignificante além de vomitar a vida além de vomitar a vida é que sapatos de crossfit não foram feitos para você correr porque o que acontece é que eu resolvi correr uns dois três dias com sapatos de crossfit na academia e agora meu joelho está doendo e ninguém te avisou isso avisaram que não era tão bom mas o que significa não tão bom afinal de contas agora a gente sabe significa significa sua patela destruída não tão bom significa uma cirurgia de joelho mas assim você podia estar pisando em pregos parabéns felizmente estou flertando com o fisioterapeuta que falou que pode resolver a situação então talvez várias situações isso me lembra quando eu flertava em aplicativo que é um tema futuro nosso eu sempre dava like em fotógrafo e veterinário porque uma drag é bom ter um fotógrafo e quem tem cachorro sabe que veterinário é muito caro então às vezes você precisa de uma dica é muito caro e você precisa de uma dica de uma ajuda de saber qual remédio comprar e você não quer sair com o bicho levar ele até a clínica esperar a fila com todos os bichos querendo se matar para entrar na sala da veterinária ela te passar um remédio custa 900 reais aí você descobrir depois de um por 50 então assim dica para você que tem animal procure na chupara de veterinária seu futuro amor nossa mas médico é a mesma coisa eu namorei um médico durante um tempo ele recebe mensagens minha até hoje a gente espera isso pegar tem uns 3 anos mas ele recebe minha com com imagem da perebla gigante falando ah o que é isso não sei o que é sempre assim e o pior de tudo geralmente ele não resolve é muito mais pelo desespero do momento porque eu vou lá resolver em outro lugar mas assim inclusive outro dia eu mandei para ele você já deve estar um saco cheio de um qualquer dia ter me pegado porque puta que pariu nessas horas ele só lembra o que da pobrezinha da carente da raposinha do pequeno príncipe ele se tornou eternamente responsável por aquilo que cativou ele cativou a epocodíaca meio incómodo dessa semana foi colocar esse podcast no ar meu Deus eu faço vídeo para o youtube há sei lá 6, 7 anos e eu não passei o que eu passei para botar esse podcast no ar gente podcast no ar não é youtube youtube o que eu faço com o youtube você grava vídeo no youtube edita o vídeo no youtube acabou está pronto não o podcast você quer achar um lugar hospedar o podcast para depois hospedar o podcast achar o negócio do spotify e dos outros negócios de podcast para poder gente porque que quando passa o tempo a tecnologia fica mais difícil porque era para ser mais prático mas eu descobri que o spotify ele não tem servidor porra nenhuma ele só pega nos outros lugares é a terceirização é o uber da música é um negócio rico gente é o uber da música porque ele não tem ah não tem nem frota ah passei um perrengue gente por isso que eu vou avisar aí para quem estava esperando o momento da estreia da semana passada teve uns uns atrasos aí conseguiu ouvir o primeiro minuto que era uma que era só uma coisinha eu sou velha eu sou velha e enfim e confusa com a tecnologia tomei uma surra e esse é o meu problema o que nos leva ao nosso próximo quadro estou velha demais para estou velha demais para me entender com tecnologia gente eu tomei uma surra por que que eu tomei uma surra dessas eu me senti a minha mãe abrindo e-mail porque a minha mãe abri e-mail há 30 anos ela continuou com dificuldade que é uma coisa assim que eu acho que você chega na idade que você está na resistência nossa eu queria agradecer Ricardo Paçoquinha esse lindo gostoso cheiroso olha eu não sei ele é de uma cidade acho que do Goiás ele não mora perto de mim então assim eu não posso chupar esse menino em agradecimento pela ajuda que ele me deu para botar esse podcast no ar se você é da cidade dele você por favor vá lá e chupe por mim obrigada você está muito velha para tomar 10 garrafas de vinho definitivamente mas eu acho que eu nunca tive a idade para tomar 10 garrafas de vinho porque isso não parece uma boa ideia vamos à pergunta por que você fez isso era um ambiente social a gente estava ali e aí quando você vê cadê o vinho cadê a garrafa tudo se foi nada mais me lembro todo mundo girou e girou mas girou loucamente com jatos de vômito no dia seguinte ninguém viu esse bexame não essa é a melhor parte você passou esse bexame em casa sozinho sozinho talvez os vizinhos tenham ouvido sons guturais e tudo mais mas eles podiam achar que era apenas um saio de sepultura acontece exato olha só exatamente gente então e com esse giroscópio de vômito nós terminamos o nosso episódio de hoje deixando um gancho para o próximo nós falaremos sobre aplicativos de pegação e para inserir vocês na nossa conversa nós queremos saber de vocês quais histórias muito loucas vocês tem para falar a gente vai ler algumas delas durante o programa e comentar exatamente e assim é e nós vamos pegar o que o histórico dos aplicativos de pegação nós vamos contar uma timeline dos aplicativos de pegação porque a gente dá um aplicativo de pegação desde antes de vocês terem um pentelho e vocês tem que entender que o aplicativo de pegação é o que é um privilégio nossa minha filha o aplicativo de pegação é uma conquista assim o primeiro o primeiro tijolo do Stonewall foi o que o passo inicial para que você hoje o primeiro aplicativo de pegação foi aquele tijolo foi aquele tijolo que você hoje em dia colocasse um emoticon de raio para comprar cocaína em vez de dar o seu cu e é assim que a gente se despede hoje mande sua colaboração para este podcast as nossas redes estão por aí esse podcast provavelmente terá cinco horas não vai ser muito bem editado tá vocês digam que vocês gostaram que vocês não gostaram também porque nós somos pessoas adultas e sabemos lidar com críticas não que nem o Edir Macedo está olhando você não assistiram a programação dele e aí a gente quer suas histórias de pegação a gente vai contar as nossas histórias de pegação e nos encontramos em breve se Deus quiser tenha uma boa sexta-feira porque a princípio o plano é que tenha saído de manhã na sexta-feira mas se não saiu tomara que sua sexta-feira tenha sido boa e se não saiu na sexta-feira foda-se também porque a gente não é obrigado a nada um beijo gente um beijo sejam amargas